Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de unboxing aqui do canal. E hoje, finalmente, temos a Airfryer de testes do mês de fevereiro de 2023, que é a Cadence Superlight Fryer linha Colors, que segundo o fabricante tem uma capacidade de 3,2 litros e uma potência de 1500 watts. Logo, logo, vamos saber se esses números realmente estão corretos, através dos nossos testes de laboratório Airfryer Lab. Vamos dar uma olhada na caixa. Como vocês podem ver, o produto é esse aqui, essa Airfryer vermelha. Aqui tem algumas informações. Aqui mostra alguns detalhes, a potência, capacidade. Aqui, time sonoro, LEDs indicativos, controle de temperatura. Do outro lado, temos a foto aqui desse rapaz. Interessante, não é? Uma coisa que me chamou a atenção é que essa caixa aqui é bem menor do que a Electrolux F20, que foi testada no mês de janeiro. A caixa é bem mais compacta, mas o peso parece que é igual. Vamos abrir? Logo aqui em cima, temos o manual de instruções, em preto e branco, bem básico, normal. Produtos de entrada e produtos intermediários. Mas, acredito que tenha todas as informações que o usuário necessita para saber operar bem o aparelho. Não tem mais nada na caixa. Vamos tirar os lacres, né? Ela vem com os lacres aqui em cima. Também tem lápis aqui na lateral. São um pouquinho chatinhos de sair. Mas, sai. Olha, o que eu posso dizer para vocês é que, pessoalmente, ela é muito bonita, tá? Estou olhando aqui no vídeo, estou percebendo que, no vídeo, ela fica um pouco mais clara. O vermelho fica mais vivo. E, pessoalmente, o vermelho dela é um pouco mais fechado, tá? E dá mais beleza ao produto. Uma coisa que eu não esperava é essa parte de cima aqui, né? E os botões serem dessa cor chumbo. Porque, na caixa, dá a impressão que eles são bem clarinhos. Tá vendo? Na verdade, eles não são claros, não. É um chumbo bem escuro, tá? Grafite. O produto é realmente bem bacana, bem bonito e compacta, tá? Achei ela bem pequenininha mesmo. Muito interessante. Vamos abrir aqui, né? Olha, aqui nós temos o cesto, é redondo, tá? Temos algumas informações aqui, dicas importantes, antes do primeiro uso. Tá aqui, ó. Tá vendo? Já está dizendo aqui as dicas de fazer a cura. Ó. Unte bem o cesto com óleo, deixe sua fritadeira ligada a 200 graus por 20 minutos. Essa é a etapa essencial da durabilidade. Tá vendo aí? E veio logo duas vezes, pra você não esquecer. Então, tá aqui, pra você desacoplar. É só apertar esse botão. Tem esse acrílico aqui, ó, de proteção. Tá? Você abre o acrílico. Ele não desliza, como outras que eu já testei. Ele sobe, levanta aqui. E aí você aperta e tira. Bem justo, hein? Pelo menos no começo tá bem justo. Olha aí. E uma coisa que eu já percebi, que veio meio solto, ó. Tem um parafuso aqui, ó. Totalmente livre, solto. Vou ter que apertar com a chave adequada, ó. Soltinho o parafuso, tá vendo? Já detectei aqui um problema. Aí, ó. Você tem que apertar manualmente isso aqui. Certo? Mas vamos fazer isso. Tá? Agora o cesto, achei bem bacana. Os furos do cesto. Esse cesto aqui não tem aqueles riscos nas laterais, ó. Não tem, tá vendo? Como outras refrais. Ele não tem, ele é compacto. Ele só tem os furos de baixo. Nos riscos da lateral, aqueles vincos, ele não tem. Interessante, né? Quanto à gaveta, eu achei ela bem levinha. Mais leve do que a Airfryer da Electrolux, tá? Bem mais leve. O material dela, certo? Aparentemente, ela não tem as bordas tão afiadas. Mas, com certeza, essa aqui é o... Essa pintura, né? É bonita, mas ela é um ímã para digitais, né? Gostei aqui de dentro, tá? O abaulado, ela também tem, ó. Ela tem um abauladozinho aqui, tá vendo? Mas é bem menos do que a Electrolux, certo? E o cesto também não tem aquele suporte de ferro chato que tem em outras, né? Poxa, achei bem leve essa gaveta e também o cesto bem mais leve do que o da Electrolux. Vamos ver se isso é uma vantagem ou uma desvantagem depois, né? Dos testes. Aqui a parte dentro da Airfryer, toda em plástico. Até a parte da base, em plástico, não tem metal não, certo? Aqui a parte de cima, já gostei de uma coisa que eu vi, ó. Ela tem a proteção, tá vendo? A grade de proteção, da maneira correta, protege tanto o ventilador quanto a resistência. Parabéns aí, a Cadence, certo? Um bom trabalho que vocês fizeram aqui, ok? Tá dando certo trabalho para encaixar, eu tenho certeza que é aquele parafuso ali. Quando apertar vai ficar mais fácil de encaixar e desencaixar. Tenho certeza absoluta. Talvez tenha sido feito de propósito isso aqui, para que ele não fique chacoalhando muito. Porque está bem difícil, ó. Está bem difícil encaixar. Agora encaixei, tá vendo? Aqui a parte de trás do produto, como vocês podem ver, ela não tem aquela parte pulada aqui, né? Ela é bem retinha, entendeu? Mas o cabo não dá para empurrar, tá vendo? Aqui está o exaustor. O cabo é bem grosso, como vocês podem ver aqui, certo? Cabo grosso. Não sei o tamanho ainda, a gente vai descobrir isso no AirFryLab. E aqui a tomada, ela é uma tomada de 10 amperes, tá? 220 volts, 250 volts, 10 amperes. Não sei se está dando para vocês verem aí. Agora, agora deu. Está vendo? 10 amperes, porque esse produto é 220 volts. Então, não tem necessidade de ser de 20 amperes. Agora, com certeza, a de 110 volts é de 20 amperes. Vamos agora para o primeiro desafio dessa AirFry aqui, que é tirar essa etiqueta. Porque etiquetas em AirFry é uma coisa que incomoda muitas pessoas, né? Isso aqui é feito para você enfeitar ela antes de vender, para você ver alguma coisa aqui, mostrar os atributos. Mas no dia a dia, isso aqui, ele vai ficando feio, né? Vai ficando ruim e tal. Então, é ideal que você tire isso aqui antes de começar a usar. O problema é que tem algumas AirFrys por aí, alguns fabricantes, que essa cola aqui é uma cola maldita, que ela deixa o grude, entendeu? Então, qual é o ideal aqui? É que o fabricante faça um adesivo desse, mas que ele seja fácil de remover. É o primeiro desafio, tá? Então, esse desafio aqui, você vai ver junto comigo. Vamos ver se esse adesivo é fácil ou difícil de tirar. Está saindo facilmente, pessoal. Fácil, fácil. Rasgou ali um pouquinho, mas não tem problema. Olha aí. E saiu sem maiores problemas. Parabéns, Cadence. Ótimo adesivo. Não deixou nada aqui, ó. Nem um pouquinho de cola. Top. Só lembrando que essa AirFry aqui será testada no mês de fevereiro. E no dia 28 de fevereiro, ela vai ser doada para um apoiador do canal que doar R$35,00 ou mais. Então, se você quer participar do sorteio dessa AirFry, é só se tornar um apoiador com R$35,00 ou mais, que o seu nome já estará constando no sorteio. Então, boa sorte para todos. Vamos nessa. Agora, vamos dar uma olhada em alguns detalhes, né? Vamos começar aqui por esses botões. Olha só. Esse aqui é o botão de Time, que vai de 0 a 30 minutos. E esse aqui é o botão de Temperatura, tá? Que vai de 0 até 200 graus. São botões, obviamente, mecânicos, né? Algumas AirFrys, quando você coloca aqui, ele não tem a opção de 0. Já começa na temperatura mínima, que no caso é 80. Aqui, parece que é 90 graus a mínima. Estou vendo, marcando aqui, ó. Então, o que é que dá a entender? É que quando está aqui em 90, está na mínima. Quando está em 200, está na máxima. Agora, quando você volta para o 0, ela desliga completamente. A resistência fica só ventilando. Isso é bom, porque podemos usar essa função para descongelar alimentos. Aqui, nós temos dois LEDs, né? Duas luzes, que indicam que está ligada. E a outra que indica que chegou na temperatura adequada. Bacana isso aqui, né? Aqui temos o logo, né? Pintado, ó. Super Light Fryer. Não sei se essa logo, com o tempo, vai saindo. Que é uma pintura, né? Assim também como o nome cadense. Aqui do lado direito, temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete informações de preparos distintos de alimentos. Com o tempo e a temperatura. Por exemplo, para batata frita, está dizendo aqui. 20 minutos a 180 graus. Esse aqui, que tem um formato de brioche, deve ser para massas, né? Tipo pão, 15 minutos a 150 graus. Esse aqui, que tem a perninha do frango, na coxa do frango, 20 minutos a 200 graus. Aqui é o bife, 20 minutos a 180 graus. Aqui é bolo, está parecendo que é um cupcake, né? 12 minutos a 180 graus. Aqui é camarão, 12 minutos a 170 graus. E peixe, 12 minutos a 170 graus. Então, já tem as informações aqui, para você se guiar, né? Para você já ter uma base para começar a fazer seus preparos. Vamos ver a parte de baixo. Aqui temos a etiqueta do Inmetro, né? Que está a voltagem do aparelho, a potência, tudo mais. Os peizinhos dele, ó. Certo? E o respiro, né? São essas aletas aqui, que tem para poder ter circulação de ar. Na parte de baixo. Muito bom. Então, as minhas primeiras impressões do produto são positivas. Achei ele bem mais bonito, pessoalmente, do que nas fotos. Inclusive, até a própria foto da caixa, né? Eu achei que os botões estavam muito claros aqui e tal. E talvez esse cinza claro não combinasse muito. Mas aqui, pessoalmente, vi que o cinza é bem mais parecido com o chumbo. Ficou muito mais bonito com o vermelho. Embora, na minha opinião, de repente, se esses botões fossem brancos, né? Seria bem mais charmoso, porque combinaria mais branco com vermelho. Mas é a opinião minha. Esse produto aí faz parte da linha Colors. Ou seja, tem outras cores também, tá? Então, muito bacana. Gostei. Vamos ver se ela se sai tão bem nos testes, né? Porque, assim, a aparência do produto eu gostei. A qualidade do acabamento eu também gostei. Aqui a parte de cima e tal. E a construção dela, né? Gostei desses vincos aqui. Deu personalidade para o aparelho, né? Deu uma aparência, embora parecida com outras, mas também diferenciada, certo? E é isso aí. Agora, o próximo vídeo será fazendo a cura, o procedimento de primeiro uso desse aparelho. Então, é isso, pessoal. Se gostou do vídeo, deixa seu like aí. Se inscreva no canal, se ainda não for inscrito. E ativa o sininho para as novas notificações. Ativa esse sininho aí. É sério. Você não vai querer perder os próximos vídeos. Tá bom? Grande abraço para todos. Até mais.